Oi, filhotes do Bio Explica! Eu me chamo Renac Almeida e sou professor de Biologia. Vou estar aqui junto com o Kennedy, né, pra dar aquele apoio, aquele carinho tão fundamental pra vocês. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica. Muito bem, a gente vai dividir o tema histologia animal, tecidos animais. E essa parte, tecido ósseo, você vai ver comigo. Qualquer dúvida que aparecer, inclusive, pode mandar que a gente vai estar ajudando sempre, sempre. Primeira coisa importante, filho, tira o print do quadro, né, que aí a gente vai desenrolando a matéria. E aí, tirou? Beleza. Vamos começar, então. Primeiro, filho, o tecido ósseo é um tecido conjuntivo. Olha bem aqui. Ele é conjuntivo, tá? E qual é a característica básica de um tecido conjuntivo? Ele tem células muito afastadas. E entre as células tem uma substância chamada matriz extraceular. Todo conjuntivo é assim, filho. Guarda pra mim. Tem que ter células afastadas e entre elas a matriz extraceular. Fecharam isso? Vem cá. Esse tecido ósseo, né, ele reverte, ele envolve os ossos. Cuidado! É muito comum as pessoas confundirem tecido ósseo com osso. É diferente. O tecido ósseo reverte e envolve os ossos. Só que cada osso é um órgão. Olha essa frase. Cada osso é um órgão. Você pega o nosso dedo, por exemplo, tem ossos aqui chamados falange. Cada falange do meu dedo é um órgão. Sabe por quê, filho? Porque o osso não tem só um tecido. Tem vários. Não esqueça. Reunião de tecidos é órgão. Tá bem? Cada osso é um órgão. E o tecido ósseo é o que envolve os ossos do nosso corpo. Tá claro isso? Vem cá comigo. Agora vamos pegar as funções do tecido ósseo. Como ele forma os ossos, as funções acabam se confundindo. A primeira função grande é a sustentação. O tecido ósseo sustenta o nosso corpo, por formar os ossos, né? E serve também de apoio para os músculos. Quer ver um leço curioso? Quando você contrai o bíceps, por exemplo, e eu vou fazer a movimentação do meu braço, o músculo tem que se contrair sobre um apoio. E quem é o apoio para a contração do músculo? O tecido ósseo que forma os ossos. Deu com a história? Então, sustentação e apoio muscular, eu diria que são as funções fundamentais desse tecido. Mas tem uma outra. O tecido ósseo também serve como depósito de sais. E sabe por que eu gosto de falar depósito? Porque toda vez que o nosso corpo necessita, ele tem de onde tirar. Você deposita nos tecidos ósseos cálcio, por exemplo, fosfato, magnésio. E toda vez que o corpo tem necessidade disso, tem carência disso, ele retira de onde? Do depósito. Ele retira do tecido ósseo. Deu para entender, filho? Legal, né? E a terceira função desse tecido incrível é que ele aloja e também protege a medula óssea. Eu vou falar durante a aula sobre a medula óssea vermelha, que é formadora das células sanguíneas. Quem aloja ela e protege é o tecido ósseo. Fechou direitinho, filho? Agora vem cá comigo. Dá uma olhadinha para cá. Vamos pegar a morfologia do tecido ósseo. Vamos lá. Começa muito simples. Ele tem células, que eu vou explicar uma a uma, né? Olha aqui. O osteócito, vamos logo mentalizando. Os osteoblastos, olha a terminação. E o osteoclasto. Cuidado que quando a gente vai falando, esse B e o C passam desapercebidos, tá? Então vou ficar enfatizando. O osteoblasto e o osteoclasto. Essas são as três células do tecido ósseo. E entre as células eu tenho a matriz, certo? Vem cá. Chama matriz óssea. Peraí. Muito cuidado, muito cuidado. Todo tecido conjuntivo tem células separadas pela matriz. Mas o tecido ósseo é o único que tem a matriz mineralizada. E por isso a matriz é dura. Cuidado com isso, filho. O tecido ósseo é o único tecido mineralizado. É o único tecido duro que tem no nosso organismo. Fica atento nisso. Tanto que olha o que eu fiz bem aqui. Vem cá. A matriz óssea tem duas partes, tá? Vai ter a parte orgânica, que é composta por proteínas. Aí eu separei três, as mais importantes só. O colágeno do tipo 1. Colágeno é muito comum em todos os tecidos conjuntivos. As glicoproteínas e as proteoglicanas. Essas três proteínas formam a parte orgânica da matriz óssea. Tudo bem? E tem a parte inorgânica, que é composta por sais. Aí eu separei os mais importantes, ó. Hidroxiapatita, que é um cristal rico em cálcio, tá bem? Fosfato. Bicarbonato, ó. Magnésio, potássio e citrato. Tudo bem isso? Não esqueça. Então, no tecido ósseo, as células estão afastadas. Entre elas, há uma matriz óssea e ela é mineralizada. Por isso que o tecido ósseo é um tecido duro. Agora, uma curiosidade, pessoal. É sempre bom dar aquela aprofundada para vestibular. Olha que legal. A gente já pegou alguns tecidos conjuntivos que tinham colágeno 1 e eles não eram mineralizados. Daqui dessas três proteínas, a que está mais interligada com a mineralização são as glicoproteínas. Nós não sabemos ainda de que maneira exata isso acontece. Mas uma coisa é certa. A presença das glicoproteínas está relacionada com a grande mineralização da matriz óssea. Calma, filhotes. Agora vamos falar um pouquinho mais aprofundado sobre os revestimentos ósseos. Mas primeiro, printa para mim o quadro. Beleza. Vamos lá. Eu tinha dito para vocês que eram dois revestimentos. O mais externo era esse de azul, que era o periórtio, peri de periférico, né? E o revestimento mais interno era o endórtio. Bom, vamos aprofundar um pouco mais? Vem cá. O periórtio, que é essa membrana mais externa aqui, ó. Ele vai ser o revestimento externo e é dividido em duas porções. Pode ver que eu representei bem aqui, ó. Ele tem uma porção mais superficial, que é essa que eu pintei de vermelhinho, bem aqui, ó. E uma porção mais profunda, que é essa mais aqui de azulzinho. Fechou? A parte mais superficial é muito rica em fibras colágenas. Isso aqui tem muita fibra colágena. O que torna um revestimento muito resistente, né? Muito forte, ok? E tem muitos fibroblastos, que são as células que produzem a fibra colágena. Tudo bem? Na parte mais profunda, que é essa aqui, ó, de azulzinho, é onde eu vou encontrar células que são precursoras, isso quer dizer formadoras, de quem? Dos osteoblastos. Isso é muito importante, tá? Então, as células que vão renovar os osteoblastos ficam aqui, ó, nessa camada mais profunda do periósteo. Fechado? Importante, né? Então, olha que legal. Como aqui tem células formadoras dos osteoblastos, e como o osteoblasto é uma célula que forma a matriz óssea, você pode dizer, então, que o periósteo está relacionado com o crescimento ósseo. Não vai esquecer, tá? Porque ele forma osteoblastos. Eu posso também que ele está relacionado com a reparação de fraturas. Vou te mostrar que quando acontece um rompimento, né, quebra o tecido ósseo, eu tenho que repor os osteoblastos. E olha de onde vem as células precursoras. Do periósteo. Tudo bem, filho? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o endósteo. Vamos lá. O endósteo é o revestimento mais interno. E é legal que você conheça onde ele pode ser encontrado, tá? O endósteo vai ser encontrado aqui, ó. Primeiro, na cavidade de ossos esponjosos. Existem ossos, tá, que são mais rígidos, que são completos, né? E tem ossos que são esponjosos, que têm muitas cavidades, tá bem? Esse osso esponjoso, como tem cavidades, quem reveste é o endósteo. Ele também reveste o canal medular. O canal medular é um canal que fica dentro do tecido ósseo. E é neste canal medular que fica a medula óssea, ok? Então quem reveste aquilo é o endósteo. Ele reveste também o canal de Havertz, que é esse canal bem aqui, ó. Que eu te falei que é onde passam vários sanguíneos, ó. Quem reveste ele é o endósteo. E ele reveste também os canais de Volkman. Esse canal de Volkman, filho, fica bem aqui, ó. É esse transversal aqui, ó. Os canais de Volkman fazem a união, ó. O contato, né? A comunicação entre os canais de Havertz, ó. Eu tenho canais de Havertz aqui, e aqui canais de Volkman, ó. Quem reveste tanto o canal de Havertz como de Volkman é esse endósteo. Muito bem, gente. Agora uma coisa importante, tá? Sempre que eu falar de tecido ósseo na prova, lembre que ele pode ser tecido compacto ou esponjoso. Faz assim. Tira logo um print desse quadro também. Printou? Beleza. É bom estar tudo registrado pra você ir anotando, tá? Bom, o terceiro ósseo compacto é aquele que não tem cavidade nenhuma, né? Totalmente rígido, sem cavidade. E o esponjoso é aquele com cavidade. E isso fica muito nítido quando eu pego pra analisar um osso longo, tipo um fêmur. Quer ver, ó? Se eu pegar os ossos longos, né? Eu tenho a extremidade dele, que é a chamada epífise, né? Parte de cima, extremidade. E eu tenho o corpo dele, né? A parte comprida dele, ó. Que é a chamada diáfise. Cuidado com esses termos, tá? A epífise é a extremidade do osso longo e a diáfise é a parte medial, né? Intermediária do osso longo. Muito bem. Na epífise há um predomínio de osso esponjoso. A gente vê aqui na imagem, ó. Eu tenho um tecido ósseo de azul cheio de cavidadezinhas, ok? O terceiro compacto existe aqui? Existe. Só que ele forma uma lâmina fina, externa, né? Que dá proteção. Mas fica bem fininha, tá? O que predomina é o esponjoso. E nessas cavidades do tecido esponjoso, é onde vai desenvolver a medula óssea vermelha. Os vasos sanguíneos despejam células aqui, que vão dar origem à medula óssea vermelha, que é formadora das células sanguíneas. Tudo bem isso? Muito bem. Vamos pegar agora a diáfise, né? O meio dele. Na diáfise eu vejo de novo uma camada bem fina de osso compacto, que fica externo, e outra camada bem fina de osso esponjoso. Sabe por quê, filho? Porque no meio tem uma cavidade, que é o chamado canal medular. Ele é chamado assim canal medular, porque aqui ficam depositadas células adiposas, que formam a medula óssea amarela, que é onde tem uma concentração maior de tecido adiposo. Você sabia disso? Tem tecido gorduroso adiposo dentro dos ossos. Ele fica nesse canal medular. Tudo bem, então? Então, a extremidade é a chamada epífise e a região mediana é a chamada de diáfise. Toma nota disso, tá? Muito bem, gente. Agora dá uma olhadinha pra cá. Bom, vamos dividir o tecido ósseo em duas categorias, tá? É o tecido ósseo primário, também chama não-lamelar. Esse aqui, não-lamelar. E tem o tecido ósseo secundário ou lamelar, que é essa imagem mais comum de prova. Mas é bom saber diferenciar, tá? Primeiro, tiro o print de novo pra mim. Legal, tirou? Vamos lá começar, então. Bom, o tecido ósseo, quando ele é primário, tá? Ele é muito comum em embriões. Ele é o primeiro tecido ósseo que é formado no desenvolvimento embrionário. Você entendeu? Segundo, ele é muito importante, ele aparece na reparação de fracasso. fraturas ósseas. Quando acontece uma lesão óssea, que nós vamos falar aqui na aula, o primeiro tecido ósseo a formar é esse primário, ok? Com o tempo, o primário vai sendo substituído pelo secundário. Então, vamos pra cá. Sabe qual é a característica dele mais interessante? É que as fibras colágenas que tem nesse tecido ósseo, ficam com disposição irregular. Grifem isso aqui, ó. Esse é o ponto importante. Eu tenho fibras colágenas assim, ó. Totalmente disforme, totalmente irregulares, ok? Isso é o ponto mais importante. Outro, é um tecido ósseo que tem pouca mineralização. Por quê? Porque ele será substituído pelo tecido primário, ok? Bom, ele é pouquíssimo encontrado em adultos, tá? É raro você encontrar esse tecido ósseo em adultos. Mas você encontra aqui, ó, nas suturas dos ósseos do crânio, que são aqueles pontos de união, né? Nos alvéolos dentários, que são as suturas ósseas que recebem o dente, né? Tem tecido ósseo primário. E também no ponto de inserção de tendões. Então, tem tecido ósseo primário no corpo de um adulto como eu e você? Tem! Mas é menor a proporção, né? O que acontece? Nos adultos, é mais comum que o tecido ósseo primário se transforme em um tecido ósseo secundário. Aí vamos lá, olha a característica dele. Primeiro, ele é mais comum em adultos, não é isso? Olha o ponto principal. As fibras colágenas estão organizadas em lamelas. E a lamela seria isso aqui, ó. Imagina que eu tenho uma sequência de fibra colágena, ó, organizadas e só uma lamela. Aí pra cá eu tenho mais fibra colágena organizada, ó, segunda lamela. Aqui no desenho, olha só pra cá, as lamelas são representadas por essas linhas circulares aqui, ó. Esses círculos, ó, onde estão os osteócitos. Isso é uma lamela. Aí mais esse círculo aqui, ó, segunda lamela. Você tá vendo? Daí o nome lamelar. Você vê essa imagem aqui, ó. Essas suturas cilíndricas aqui, ó. As lamelas, na verdade, podem estar de duas maneiras. Tem as lamelas que são paralelas, que são essas aqui, ó. Elas passam paralelas, ó, ao tecido ósseo. E tem as lamelas que são concêntricas. Quando eu falo concêntrica, é que elas ficam ao redor do canal de Havers. Quer ver? Olha aqui, filho. Eu tenho aqui no meio, ó, um canal de Havers. É sempre a bola maior. Esse é o canal de Havers. E concentra e qual redor tem lamela. Aí aqui mais uma lamela. Você entendeu essa história? Tanto que no tecido ósseo secundário, lamelar, eu vou ter o sistema de Havers. E o que é o sistema de Havers? Vamos lá. São duas coisas. Você vai pegar o canal de Havers, mais as lamelas que estão concêntricas a ele. Quer ver? Olha só aqui, ó. Aqui eu tenho um canal de Havers, bem aqui, ó. E eu tenho lamelas concêntricas a ele, ó. Aqui de novo, ó. Canal de Havers e lamelas concêntricas a ele, ó. Tá vendo? Então este é um sistema de Havers. Pra cá é outro sistema de Havers. Aqui é um outro sistema de Havers. Certo? É o canal de Havers, mas as lamelas concêntricas a ele. Normalmente tem de 4 a 20 lamelas concêntricas, tá bem? Mas basta lembrar disso. Outra coisa importante, lembra que a gente falou aqui na aula, que dentro do canal de Havers é onde passam vasos sanguíneos e nervos. E lembra também que quem comunica os canais de Havers é esse canal aqui, ó, de ligação, chamado canal de Folkman. Então, tecido ósseo primário é mais comum na formação embrionária, né, e na reparação de fraturas. Depois ele se transforma em tecido ósseo secundário ou lamelar, que é essa imagem que a gente tá vendo desde o início da aula. Fecharam? Galera, vou falar agora sobre a formação do tecido ósseo, tá? E pode ser de dois tipos. Tem a formação óssea intramembranosa e a formação óssea endocondral. Vamos lá. Primeiro de tudo, tira o print pra mim de tela, né, tem que me acompanhar. Foi, todo mundo? Beleza. Vamos começar com a ossificação intramembranosa. Sabe o que é o nome intramembranosa? Porque é dentro da membrana, olha aqui. É que eu vou formar um tecido ósseo a partir de uma membrana conjuntiva. Então, sempre que o tecido ósseo começar dentro de uma membrana conjuntiva, eu tenho ossificação intramembranosa. Deu pra ter isso? A dúvida é, professor, como é que isso pode surgir um tecido ósseo dentro da membrana conjuntiva? Simples, filho. É que dentro da membrana existem células mesenquimatosas. Olha o nome. Mesenquimatosas. E estas células podem se diferenciar em osteoblastos. Aí os osteoblastos vão formar a matriz óssea e eu tenho um tecido ósseo formado. Deu pra ter minha história? Vamos ver numa imagem, numa representação disso? Olhem pra cá todo mundo. Acompanha aí. Imagina que esse bloquinho aqui ó, é uma membrana conjuntiva, tá? Dentro da membrana eu tenho células mesenquimatosas, que são as vermelhinhas, ó. Aí imagina que algumas células mesenquimatosas se diferenciam em osteoblastos, que são as células azuzinhas. Aí o que vai acontecer? Os osteoblastos vão liberar aquela parte orgânica da matriz, né? Essa parte orgânica recém-formada se chama osteóide. Aí essa massa vai mineralizar. Quando o osteóide mineralizar, os osteoblastos vão ficar dentro, presos nessa cavidade e vão se tornar osteócitos. É a imagem que eu vejo bem aqui, ó. Aqui no centro eu já tenho osteócitos. Eles já estão presos dentro de uma área, de uma matriz, né, mineralizada. Ao redor eu tenho outros osteoblastos começando o processo novamente. Aí, ó. Os osteoblastos vão formar o osteóide, que é a matriz recém-formada. Ela vai mineralizar. E quando os osteoblastos ficarem presos, né, nessa matriz, eles vão se transformar de novo em quê? Osteócitos. Não esquece, filho. É só a gente lembrar que o tecido ósseo está sendo formado dentro de uma membrana conjuntiva. E olha uma coisa muito legal, vem cá. A parte da membrana que não vai sofrer ossificação, que não vai dar origem ao tecido ósseo, né, vai formar, sabe o quê? O endósteo periósteo. Olha que interessante. Aquela membrana que eu ensinei pra vocês, endósteo, que era a membrana mais interna do tecido, e o periósteo, que era a membrana mais externa, foi a parte da membrana que não sofreu ossificação. Fecharam? Mais uma coisa curiosa, gente. Essa é a forma de formação óssea, né, que a gente tem pros ossos do crânio, os ossos frontais, parietais, temporal, uma parte do ocipital, do maxilar. Ósseos do crânio são formados dessa maneira. E uma curiosidade muito bonitinha. Quando você pega uma criança recém-nascida, tem parte do crânio que é molinha. Tem uma região aqui no centro que nós chamamos de moleira. O nome é fontanelas. E nessas fontanelas, são membranas conjuntivas que ainda não sofreram a ossificação. É por isso que conforme a criança vai envelhecendo, o que acontece? Aquela membrana vai sofrer ossificação e se torna rígida. É muito importante, então, que enquanto a criança tiver as fontanelas, aquela membrana delicada, que você não faça nenhuma pressão naquela região, porque pode causar lesão no tecido nervoso, né, no sistema nervoso que é protegido ali. Muito bem, filhotes. Agora vem a segunda forma de formação óssea, que é a chamada ossificação endocondral. Mas primeiro, tira aquele print, né, pra acompanhar a aula direitinho. Foi? Vamos lá. Bom, olha o termo como é bem didático, filho. O termo endo quer dizer dentro e condro quer dizer cartilagem. Ou seja, essa formação óssea vai acontecer dentro do tecido cartilaginoso. Vai ser mais ou menos assim. Olha o esquema. Uma cartilagem hialina vai ser substituída por tecido ósseo. Cuidado, cuidado agora. Algumas questões vão querer insinuar que a cartilagem está sendo transformada em tecido ósseo. Aí você não aceita, tá? Não é transformação. A palavra é substituição, tá? Cartilagem substituída por tecido ósseo. Bora ver se é acontecendo? Bom, essa ossificação endocondral, ela é típica de ossos curtos e ossos longos. Eu vou usar aqui na imagem o osso longo, como é o caso do fêmur, por exemplo, né? Então vamos lá. Vou imaginar aqui essa parte de azul que eu fiz aqui é a cartilagem hialina, tá bem? Hialina. E essa massinha preta que está se formando bem aqui ao redor, aqui na lateral, tá vendo? Isso aqui é uma ossificação intramembranosa. Então bem aqui, ó, na lateral, ossificação intramembranosa. Ela vai ser muito importante para engrossar o tecido ósseo. Mas para fazer formar o tecido ósseo e aumentar em comprimento, vai ser a ossificação endocondral. Como é que ela acontece? Vem cá comigo. Eu separei isso aqui para ficar bem organizado, bem didático. Primeiro, na cartilagem tem uma célula chamada condrócito. Olha o nome, condrócito. Célula de cartilagem, tá? Tudo começa assim, ó. Essa célula condrócito começa a hipertrofiar. Isso quer dizer inchar, aumentar de tamanho, tá? E ele vai aumentando de tamanho até que ele sofre apoptose. Lembra o que é isso, filho? Apoptose é quando a célula sofre uma autólise, é quando ela se autodestrói, programado geneticamente. Então vamos lá. O condrócito vai inchar e vai se autodestruir. Para ver se você me entende. Quando o condrócito incha e se autodestrói, ele deixa uma cavidade. Aquele espaço onde ficava a célula, que morreu, vira uma cavidade. Então olha o que eu botei bem aqui, ó. Na cartilagem, os condrócitos hipertrofiam e morrem por apoptose, que é programado geneticamente, tá? E onde ele morreu, fica uma cavidade, né? Ó, deixando cavidades. Nessa cavidade onde o condrócito morreu, vão entrar capilares, que são vasos sanguíneos tão finos quanto o fio de cabelo, né? Capilares vão entrar. E aí acontece a parte mais legal. Quando os capilares entram, eles acabam trazendo as células chamadas osteogênicas, que nada mais é que células formadoras de osteoblastos. Olha o que eu botei, ó. Os capilares trazem células formadoras de osteoblastos. O que acontece, filho? Os osteoblastos são as células de formação óssea. O que essas células fazem? Elas liberam aquela matriz orgânica, lembra disso? E essa matriz orgânica vai ser mineralizada. Lembra disso, filho? Então não vai esquecer, tá? Vamos lá. O condrócito aumenta de tamanho e se autodestrói. A cavidade deixada pelo condrócito vai ser invadida por capilares. E os capilares vão trazer células formadoras dos osteoblastos. E aí eu tenho a formação do tecido ósseo. Olha aqui na nossa imagem isso. Olha o que está acontecendo, ó. Eu tinha cartilagem hialina de azul, ok? De azul. Bem aqui, esse ponto que eu botei escuro aqui no meio, ó, aqui no meio, é onde os condrócitos estão aumentando e morrendo. O que acontece? Os capilares entram nas cavidades, ó. E os capilares vão trazer o quê? Células formadoras de osteoblastos. E aí começa a formação óssea. Reparem que aqui no centro, ó, começa a formação óssea. É primeiro formado um osso esponjoso, tá? Aquele osso que tem cavidades. Depois, aos poucos, ele vai sendo substituído pelo osso compacto, o osso rígido. Olha a sucessão de eventos, filho. Os capilares, ó, vão formando aqui o tecido ósseo, ó. Aqui de preto, de preto, tá? E essa cavidade que eu botei aqui, ó, pode ver que tem uma cavidade, um buraco bem aqui, ó. Essa cavidade é que vai formar a medula óssea. É nessa cavidade aqui, ó, que vai ser preenchida pela medula óssea amarela, tá? Aqui na região do meio do osso, ó, vai formar a medula óssea amarela. Eu acho até legal a gente lembrar alguns nomes aqui na sala. Vamos lá. Eu disse que essa parte mediana do osso era chamada diáfise. E a extremidade do osso é a chamada epífise. Repete comigo, ó, diáfise, epífise. Aqui na diáfise, eu botei a medula óssea amarela, que tem tecido gorduroso, tá? Tecido adiposo, tá bem? Olha aqui. A mesma coisa acontece aqui na epífise. Aqui os condrossos também incham, morrem e deixam cavidades. Aí os capilares entram e trazem as células formadoras dos osteoblastos. Então olha que legal, filho. Tá acontecendo uma ossificação endocondral aqui na diáfise e também acontece uma ossificação aqui na epífise. São dois processos que acontecem com o comitante ao mesmo tempo. E aí chega nessa imagem que eu acho muito legal. Olha o que aconteceu. O que eu deixei de azul foi o que restou da cartilagem, tá? E aí eu tenho dois pontos de cartilagem. Vem cá. Eu tenho essa que fica na extremidade, ó, que é a chamada cartilagem de articulação. O nome é muito apropriado. Essa aqui é a cartilagem de articulação porque ela vai impedir o atrito entre os ossos. Por exemplo, quando eu movimento o meu braço, tem que ter uma cartilagem aqui, ó, que impeça o atrito. É a cartilagem de articulação. E vai ter uma cartilagem bem aqui, ó, ou aqui também, ó, que fica entre a diáfise e a epífise. Essa cartilagem que fica entre os dois aqui, ó, é o chamado disco epifisário. Olha o nome. Disco epifisário. Tem autor que chama também de cartilagem de conjugação. Por que conjugação? Porque ela tá unindo a epífise com a diáfise. E aqui tem uma informação muito legal, gente. Esse disco epifisário, ele também vai sendo substituído por tecido ósseo. E aí eu percebo que pelo tamanho do disco epifisário, eu consigo perceber o quanto o indivíduo ainda pode crescer. Quando o disco epifisário é grande, quer dizer que tem muito espaço para crescimento ósseo. Quando o disco epifisário desaparece, quando ele desaparece, eu percebo que não há mais espaço para crescimento ósseo. Nesse momento, o indivíduo para de crescer. Legal, né? Então eu consigo saber se o indivíduo pode continuar crescendo ou não, pelo tamanho e pela espessura desse disco epifisário. Fica atento. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.